Olha a confusão que ele conseguiu fazer, ele se prendeu no meio da janela, entre as duas frestas, e agora a gente tem que tentar soltar ele, não sei nem como que faz se eu vou ter que desmontar a janela, como ele conseguiu. E olha quem tava aqui, eu vi no quarto, e olha quem tava aqui esperando pra pegar ele, e eu escutei os barulhos e fiquei, caramba, o que que tá acontecendo? Aí eu venho aqui no quarto e olha só quem tá preso aqui, bem na janela do quarto, e aqui eu não sei se eu vou ter espaço suficiente pra soltar ele, né? Aqui eu não sei como que eu faço pra abrir. E como que você conseguiu entrar aqui, hein? Vou tentar ver aqui por cima, ver se dá pra ver que no vídeo eu consegui ver se ele tem como sair. Eu acho que isso é um pardal, né? Pardalzinho. Eu acho que é um pardal. Aí, 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 o que que eu faço agora, hein? Responde pra mim, Théo, o que que você quer fazer com ele, hein? Hã? Você não tá pensando que vai jantar um passarinho, né? Você tem que comer ração, tá? Aí, gente, agora eu vou me despedindo de vocês, porque eu vou ter que desmontar a janela, né? Pra soltar essa criatura, né? Antes que ele se machuque sozinho aqui. Um abraço a todos e uma ótima semana. Tchau. Tchau. Tchau.